Guerreiras. Guerreiras. Então tá, gente, iniciamos a gravação. Uma boa noite para vocês novamente. Oi, Valentina. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai assistir depois no YouTube. Então, hoje a gente vai dar continuidade à aula da semana passada, né? Não, de quarta-feira passada, na verdade, que a gente acabou ditadura. Hoje, então, a gente vai ver Nova República, né? Que inicia a princípio em 1985 e continuamos nela, né? Mas eu acho que de nova ela não tem nada. Na verdade, tem alguns especialistas já falando sobre o fim da Nova República nesses últimos anos, assim. Talvez a partir de 13, 16, não sei, mas começa-se a pensar que já não é mais a Nova República, né? E o início de 1985, como a gente já falou várias vezes, ele também é bem discutido, assim. Tem pessoas que entendem que só em 88 realmente a ditadura acabou com a promulgação da nova Constituição, mas a gente vai falar disso. Lembra? Vamos. E já me atrevessei. Não, vai, mas tu começa a aula mesmo, tá aí, aí mesmo, vai, contigo. Ah, eu queria falar da foto ali do... Ah, sim, desculpa. A gente colocou essa foto aqui, né, pra ilustrar a Nova República, porque justamente ela... O marco muito importante dela é a promulgação, né, da nossa Constituição, em 88. Então, ali a gente tem uma foto do Ulisses Guimarães, que é um dos grandes nomes, né, que levou à frente, né, a formulação dessa nova Constituição. Tá ele ali, né, todo orgulhoso, no Congresso, mostrando, né, esse texto. Depois a gente fala mais sobre o look. Essa daqui, ó. Ó, Bruno, ó. Ali em cores, ó. Ropei, mas essa aqui é velha, de 2007. Ah, tá. Já tá bem diferente, então. Pode passar, Bruno. Pode passar, tá. Pode. Então, só pra gente retomar um pouquinho, né, sobre o colapso da ditadura civil-militar, que voltou o civil ali, pra ser coerente, né, com a nossa última aula. Como a gente viu, já tava num processo de desgaste muito grande, né, por questões econômicas, por denúncias, né, a imprensa já tava mostrando um pouco mais dos casos de tortura, de desaparecimento, lembrem do caso lá do Rio Centro, da explosão, né, de uma bomba num carro com dois militares, uma pressão internacional muito grande, vindo de várias organizações e várias pessoas que estavam isoladas, né, e aí em 84 tem a campanha para eleições presidenciais, né, diretas já, quis trazer essa foto pra vocês relacionarem, né, a campanha das diretas já, com a possibilidade de votar pra presidente, então tem ali essa placa, eu quero votar para presidente. Tem até o Brizola ali embaixo, se vocês repararem. Por favor. Isso. Então, é uma campanha que tem uma ampla adesão, né, em todo o país, foi uma pressão popular muito grande, e aí o Dante de Oliveira, que era um deputado do PMDB, né, apresentou a emenda à Constituição, lembrando que era uma Constituição que tava vigente desde 67, né, essa Constituição feita pelos militares, e essa emenda trazia a proposta, né, das eleições diretas. Porém, o Congresso não votou, então, diretas já é um movimento derrotado no Brasil, na verdade, né, que às vezes a gente tem essa noção, tipo, ah, grandes diretas já que tiveram realmente uma importância, mas que, ao fim e ao cabo, foi derrotado, né, mas do passado, né. Bom, e aí, em 85, né, ocorrem as eleições de maneira indireta, né, por meio de um colégio eleitoral, e aí tem duas chapas indicadas, né, a chapa do Tancredo e do Sarney, e a chapa do Maluf com o vice, que é o Flávio Marcílio, né. Aqui tem toda uma polêmica, né, teve um rompimento, que foi bem importante pra vitória do Tancredo, um rompimento dentro do PDS, né, que acabou, acabou apoiando o Tancredo e o Sarney, então o Tancredo é eleito, eleito em 85 de maneira indireta, e aí que muitos historiadores indicam, né, o início da nova república. Oi, Jéssica, boa noite. E aí tem uma foto, né, do Tancredo ali com a mãozinha levantada, ali batendo palma com uma cara bem séria o Sarney, né, comemorando, né, essa vitória. Primeiro civil eleito depois de 21 anos de ditadura civil-militar, né. Pode passar. Se quiser falar alguma coisa também. Eu ia dizer que é o primeiro civil a ocupar a presidência, não eleito, né, porque a eleição não foi direta. Não sei se pode chamar de eleito agora, perguntando. É, bem colocado. Primeiro civil ocupando a presidência. Ele foi eleito, o primeiro civil eleito indiretamente, ocupando a presidência. Vocês entenderam, né, tem muitas camadas aí. Exato. Bom, e aí a gente vai ter o governo do Sarney, ali uma foto. A gente trouxe fotos hoje dos presidentes, porque são figuras que ainda estão na política, então, pensando na política hoje no Brasil, acho que é importante a gente botar um rosto nesses nomes, porque imagino que vocês acompanhem, enfim, e vejam a política. Eles são bem atuantes ainda, né, então tá aí o Sarney. Pode passar. Pois é, depois vocês procurem eles no voo pra ver como é que eles estão hoje. Porque eles também, né, gente, 30, mais de 30 anos depois é tempo, né, e os caras tão trabalhando desde então, e desde antes também, alguns. Bom, o Tancredo, ele não chega a ser empossado por motivos de saúde, né, e aí o Sarney que assume em março de 85, mas em abril, dia 21 de abril de 85, é anunciada a morte do Tancredo Neves, que ela é até bem polêmica, tinha muita gente que acreditava que ele tinha sido assassinado, né, mas tudo indica que realmente ele faleceu por motivos de ordem natural, assim, por nenhum assassinato. E aí a gente tem, então, o Sarney assumindo definitivamente, né, enquanto presidente. E aí, gente, vocês vão perceber que a gente vai falar muito sobre a economia, quase uma ouça sobre a economia hoje, e não é por acaso, assim, isso é muito da herança da ditadura, né, não é por acaso que o Brasil vai ter muitos problemas aí no final, nessa segunda metade da década de 80 e dos anos 90 também, né, vai ser bem difícil de sair dessa crise econômica, muito em função dos problemas que a ditadura deixou. Quero deixar isso bem ressaltado. E aí o Sarney já assume esse governo com muitos problemas, né, então, em março de 86, ele apresenta o Plano Cruzado, que é um conjunto de medidas para conter a inflação. Também uma conhecida nossa hoje em dia, né, essa aula há 10 anos atrás, acho que as pessoas não entenderiam tão bem os anos 90 quanto hoje a gente entende, né, o que é a inflação e por que ela afeta tanto a nossa vida. E alguns exemplos do que foram essas medidas foi o congelamento geral de preços e a criação de uma nova moeda, né, o Cruzado. Vão ser criadas várias moedas, né, nesse período, vão ser criados vários planos também, então, vai ser bem trabalhoso. Já quero falar agora, sugerir para vocês conversarem com os pais, os avós e vocês sobre esses anos 90, tem sempre histórias muito interessantes sobre o que foi para eles, né, essa época de inflação, enfim, tem relatos bem interessantes deles falando, né, que tinha que ir correndo para o mercado porque se fosse uma hora depois o preço já tinha subido muito dos alimentos. na minha família tem uma memória, assim, muito latente sobre o Caldor, que depois eu vou comentar, mas realmente era um período de muita instabilidade econômica, né, que é um pouco o que a gente vê hoje, mas bem menos, né, mas a gente percebe, né, as coisas aumentando de preço muito rápido, muito mais do que era há pouco tempo atrás. Ah, mas tem outras pessoas na tua família que viveram os anos 90 e devem lembrar. Tem bastante gente que tem memórias e fala sobre isso, que é bem interessante. Façam um exercício de história oral, entrevistem seus familiares. Ah, então ela tá atirando com a tua cara, Jéssica. Mas, enfim, vamos seguindo. Então, em 85, o PMDB vence as eleições para governadores em quase todos os estados. Isso é outra informação interessante, né, quando a gente pensa o PMDB, que hoje voltou a ser MDB, né, é o partido que representava essa oposição à ditadura, né, e é o partido que vai assumir a presidência com o fim da ditadura, né, enfim, é o partido do Sarney, né. Então, é interessante pensar a potência que ele tinha no imaginário das pessoas e que, em muitos casos, ainda ocupa, principalmente no interior, assim. É um partido que tem essa potência histórica no sentido de ocupar essa memória, enfim, esse lugar de ter sido, né, uma suposta oposição, e a gente já discutiu bastante isso, mas para entender também o histórico desses partidos, né. Bom, então eles venceram em quase todos os estados, e logo em seguida entrou em vigor o Plano Cruzado 2, permitindo a subida de preços, né, ou seja, caiu por terra esse congelamento. Então, os preços voltaram a subir vertiginosamente. E aí o Plano Cruzado acabou sendo visto como uma simples estratégia para vencer as eleições de governador, né. E aí a gente vê também algumas das estratégias políticas que a gente vê até hoje no Brasil, né, e a nossa democracia aí. Enfim, tira em suas conclusões. Bom, e aí em janeiro de 87, o governo decreta moratória, né, que moratória significa deixar de pagar uma dívida, e principalmente quando se relaciona ao Estado, né, o Estado simplesmente diz, ah, não vou pagar a dívida externa, não estou podendo pagar, né, que é um indício muito grave, né, do quanto que, do quanto era grande essa crise econômica, né. E aí eles trocam de ministro, né, da economia, e aí entre o Bresser e o Plano Bresser, que é um novo congelamento de preços e o fim da moratória, ou seja, eles voltam a pagar a dívida externa. Só que a inflação voltou a subir em 88, o Bresser é substituído mais uma vez. Então o governo Sarney, ele penou muito, né, com essa questão econômica e não conseguiu vencê-la. Mas outra questão muito importante, né, desse governo do Sarney é a promulgação da Constituição, né, em outubro de 88, 5 de outubro de 88, ao longo ali dos anos 80, né, sendo discutida, foi uma, teve a Assembleia Constituinte, né, então foi um grupo de pessoas que discutiu, perguntem para os pais de vocês também, principalmente se participavam de movimentos sociais nessa época, teve muita gente que foi em reuniões, discutiu, levou suas pautas e diferentes agentes, né, da sociedade, falando, né, o que deveria aparecer, né, nessa Constituição, né, por acaso que ela é chamada Constituição cidadã, né, porque ela prevê uma série de direitos e garantias para pessoas que antes nunca tinham acessado esse tipo de possibilidade de direito, né, Então, é uma Constituição bem importante, apesar de ser muito falha em alguns sentidos, né, teve muita coisa que não entrou, e esses tempos até eu estava lendo alguns juristas falando do quanto que ela é falha também nesse sentido político, né, e de certa forma é um dos motivos que nos levaram ao cenário que a gente tem hoje, enfim, de tudo que aconteceu na nossa história recente, né. Mas, mesmo assim, é inegável a sua importância, o SUS, o aspecto de educação, garantia de moradia, de direitos dos povos originários, enfim, então, só para marcar isso. E aí, em 89, né, a gente tem uma eleição e é eleito o Collor. Olhem bem a foto do moço, que é importante, a imagem é importante, quando se fala do Collor, né. O quanto ele conseguiu ser vendido por ser um jovem padrão, né, pelos anos 90. Exatamente. Bem diferente, né, uma política diferente, um político diferente do que estava acostumado, apesar de que, né, em 89 o Lula também já estava candidato à presidência, mas, né, o Lula não era um modelo, né, ele era um proletário, sindicalista, né, barbudo. Muita gente é marido dele, né. Mas, enfim, essa imagem do Collor é importante, porque isso foi usado a favor. Ele podia ser quase um galã de uma novela da Globo, né, gente. Nessa época, ele era visto assim. Só naquela época, porque hoje... Não é questão de gosto, né, mas é importante dizer isso. Pode passar. Bom, então, como a gente estava falando, né, em 89 ocorrem as primeiras eleições diretas, né, depois de quase 30 anos, né, gente. Primeira vez que a população vai... Ele é vivo. Já vou chegar aí, Helena. Exatamente, ele é senadora por Alagoas. E adivinhem quem ele apoia. Só adivinhem. Então, pense, depois de quase 30 anos, a população pode ir às urnas e escolher o seu presidente. E aí foram 22 candidatos a presidente e 22 candidatos a vice, né. Os principais nomes foram, né, o Collor, o Lula, o Brizola, o Mário Covas, né, que foi governador em São Paulo, é um grande nome, né, da política aí do Sudeste. O Maluf também. E tem a polêmica do Silvio Santos, né. O Silvio Santos tentou concorrer nessa eleição, mas acabou sendo indignado, não conseguiu. Mas, para vocês verem o que era essa... Essa campanha presidencial de 89. Bom, e aí acaba... Os principais nomes, na verdade, dessa campanha eram o Brizola e o Maluf, né. Mas, por vários motivos, eles acabaram nos lanchando. E, para o segundo turno, foram o Collor e o Lula, né. E aí, quando diversos setores conservadores viram o Lula, né, imagina um sindicalista, tudo que o Bruno estava ali relatando, indo para o segundo turno, eles prontamente se juntaram ao Collor, né. E aí o Collor venceu com um discurso contra a corrupção. Lembrem lá, né, do Johnny Quadros, o Varri Varri, Vassorini, que é o Varrei, a corrupção, é que a gente tem o Caçador de Marajás. Percebam como que esse discurso da corrupção, ele sempre aparece em momentos de crise e com essas figuras que se propõem a fazer algo novo. Então, é muito simbólico. Não tem nada de novo nisso, de acabar com a corrupção, né. E ele, como o Bruno bem apontou, né, eles tinham essa questão da juventude, né. E vocês bem apontaram também, né, que todos estão mais velhinhos, mas o Collor era um político jovem e tinha esse apelo estético, né. Ele postou numa grande estratégia de marketing, né, usando essa imagem e contou com o apoio daqueles que taniam o Lula. Então, no segundo turno, o povo todo se bandiou. Vou dizer pra vocês que eles não... que ele não ganhou, assim, uma margem tão grande. Acho que foi... O Lula chegou a fazer 47% dos votos e ele 53%, se eu não me engano. Não foi, assim, uma, né, uma grande vitória. Mesmo com todo esse povo, né, contra o Lula, ele ainda fez uma votação bem expressiva, já em 89. Bom, e aí o Collor, ele também tem planos econômicos, né. Depois eu vou parar pra falar, pra falar, pra responder aí, Milena. Só vou terminar o Collor aqui, rápido. O Collor, então, ele apresenta vários planos com o próprio nome dele, né. Tem o Collor 1, Collor 2, enfim. Mas eram planos com medidas econômicas bem drásticas, né. O congelamento de preços, o confisco das poupanças, que alguém citou, e eu antes não lembro quem foi. Mas que também é um trauma na memória dos brasileiros. A minha família tem muitas pessoas, os idosos, principalmente, começaram a guardar dinheiro em casa. E isso se tornou um hábito, por medo, de botar dinheiro no banco e ser confiscado por causa do Collor. Fala um Collor na minha casa, o povo treme, assim, de medo, porque realmente foi uma medida muito drástica e desonesta, né, com o povo. Bom, abriu também a entrada de mercadorias importadas, né, a compra de mercadorias importadas, diminuiu gastos públicos e aumentou impostos. Mas ele tinha uma relação muito complicada com o Congresso também, ele batia de frente, enfim. E dois anos depois da eleição dele, o próprio irmão do Collor, o Pedro Collor, denunciou um sistema de favorecimento, né, montado pelo tesoureiro da campanha, o PC Farias, que é outro nome também bem icônico dessa década de 90, né, o famoso PC Farias. E aí, muitas denúncias de corrupção vieram à tona, teve um motorista do Collor que foi e denunciou na Veja uns esquemas de corrupção, falando que o PC Farias sustentava a família do Collor, aí tem a casa da Dindy, depois tem umas fotos pra vocês verem, que ficou famosa, que é uma casa que foi reformada com dinheiro público, e o Fiat Elba, que comprou num cheque, não sei o quê. E assim, lembrem que a gente falou sobre a imprensa, né, nas últimas aulas, a imprensa, assim, ó, adorou, né, esse escândalo de corrupção. Depois vocês vão ver que a gente trouxe várias capas dessa época, porque a imprensa é realmente, essas coisas dos políticos, assim, estampados na capa e tal, é bem icônico, assim, nesse sentido. O que foi? Dinheiro? É, era rentável, né, imagina o quanto que não compravam. Nas bancas e jornais, né, não existia internet, né. Exatamente, as pessoas queriam comprar, queriam ver, queriam saber, né, fofocas presidenciais. A diferença entre Titi e a Veja não existe. Pois é. Bom, e aí, considerando essas denúncias de corrupção, e essas duras medidas econômicas, ele estava muito impopular, né. E aí, vem o movimento Caras Pintadas, que são jovens, estudantes principalmente, né, que pintam de verde e amarelo o rosto e vão para diversas capitais, em diversos momentos, né, pedir o impeachment do Collor. E aí, a partir dessas denúncias, né, se abre uma CPMI, CPMI, isso, Comissão Parlamentar, eu sei que é, mista, alguma coisa assim. Que é o que a CPI, enfim, vocês devem ter acompanhado a Covid, só que para investigar, né, o Collor enquanto presidente, essas denúncias que estavam fazendo. E aí, em dezembro de 92, o impeachment é consolidado, e ele é definitivamente afastado da presidência. Pode passar para as fotos, Bruno? Isso. E aqui eu trouxe, né, tem ali a capa da veja, né, Pedro Collor contra tudo, é a cara do Collor, né. E aí tem ali o Eriberto, um brasileiro. Olha só também, né, as manchetes, que é esse motorista que denunciou. Ali em cima, né, tem essa faixa, fora o Collor, impeachment já. E aí tem Anos Rebeldes, que era uma novela que estava passando na Globo, que falava sobre a resistência de estudantes na ditadura, né. Então, esse movimento do Caras Pintadas, ele se baseou muito nessa novela, tinha como inspiração a novela, para vocês verem também a mídia, as novelas, né, enfim, tudo isso. Aí tem uma foto dos caras pintados, fora o Collor, impeachment já. E ali embaixo, uma foto da casa da Dinda. Essa foto, gente, é agora do final da década de 10, ali, dos anos 2000, que o Collor foi investigado novamente, essa casa, por estar com uma Lamborghini, enfim, diversos carros caríssimos. Porque ele é senador, né. E aí, olha só que engraçado, o cara é senador, ele foi eleito novamente, né, agora para um cargo no Legislativo. E naquela época, a denúncia era com o Fiat Elba, hoje em dia, né, com uma Ferrari. E o mesmo lugar, para vocês verem. Tá, deixa eu ver. A Milena perguntou qual a diferença de senador para deputado. Tem várias coisas, né. Ambos representam o Legislativo a nível federal. A gente tem deputados também a nível estadual. Tem uma diferença básica, que é a idade, né. O deputado, tu te lembra quais são o mínimo de idade? Acho que o senador é 35 anos o mínimo, né. E deputado, acho que é 21. Acho que é, né. Eu não duvido, não me ensinei se 18, não, 18 não deve ser. 18, talvez. Mas aí tem uma questão de idade, a princípio. Não, 35, tem que ser mais velho para ser senador, isso é verdade. Que nem presidente. Isso, tem que ser, exatamente. Tem uma idade mínima para ser senador, que é maior do que para ser deputado. Tem uma aula que a gente fala sobre Brasília e eu acho um exemplo ótimo para a gente entender essa diferença, né. Porque tem as duas casas, né. Tem o prédio do Legislativo e aí tem a Câmara de Deputados e os senadores. Os deputados têm um prato virado para cima e os senadores têm um prato virado para baixo. Vocês já devem ter visto, né, essa foto. Tem uma torre bem grande no meio, estou só explicando aqui. Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão achar que é bem fácil de ver essa diferença. O que acontece? Os deputados, esse prato virado para cima é porque supostamente eles têm que estar mais conectados com o povo. Eles têm que ouvir a demanda do povo e eles têm que ser mais representativos também. Tanto que tem bem mais deputados do que os senadores, né. Então, os projetos de lei, inclusive, eles começam na Câmara de Deputados e vão para o Senado depois. E aí o Senado é virado para baixo porque eles têm que ser mais introspectivos. É como se fosse a voz da sabedoria, né. Dos mais velhos, enfim. Então, o que passa nos deputados tem que passar nos senadores. Isso. E aí, a nível estadual, sim. Aqui eu estou falando a nível federal, porque aí eles legislam, né, as leis federais. Que são leis que vão... Hierarquicamente elas são maiores do que as leis estaduais, enfim. Mas é basicamente essa diferença. Porque perguntou, né, a diferença entre senador e deputado. Por isso que eu estou falando do nível federal. E aí tem os deputados a nível estadual, que realmente aí é mais parecido com o vereador. Não sei se eu... Se o Bruno quer falar alguma coisa, se deu para entender. É isso mesmo. E daí, tu consegue... Tu lembra... Quem foi que perguntou foi a... Milena. O que o legislativo faz? Porque daí, entendendo o que o legislativo faz, tu consegue, então, compreender o que os deputados e senadores fazem. Então, posso passar? Pode. Enquanto ela escreve. Isso. Só para retomar, Milena, que o legislativo é quem legisla, né. Então, quem cria leis é um poder extremamente importante. E é o poder que, supostamente, mais representa o povo, né. Porque, lembrando que são três senadores por estado. E deputados, a gente tem um coeficiente lá que depende do número da população, né. Então, tem mais... O executivo executa, né. Então, o presidente, que seria o presidente, o governador e o prefeito, ele nunca vai criar uma lei, né. Ele pode criar um projeto e enviar para o legislativo discutir e aprovar. Por isso que ele é tão importante, né. Mas, a princípio... E por isso que tem os ministérios, né, da saúde, da educação, da economia, que são vinculados ao executivo, ao presidente, ao governador e ao prefeito. Porque ali se criam planos de ação, né. Do que vão ser feitos, né. Para esses segmentos, para essas temáticas, digamos assim. Mas, a gente tem uma aula bem massa, que deve estar no Drive, né, Bruno. No YouTube. Sobre isso, que é o... Acho que é Os Três Poderes, alguma coisa assim, o nome, que tu pode dar uma olhada. Tem um conteúdo bem bom ali sobre isso. É bem importante saber disso, gente. Se mais alguém tiver dúvidas... Tá no YouTube. A gente deu lá por junho, eu acho. É a aula Os Três Poderes, a Constituição e... E Montesquieu, eu acho que é. É, a aula assim. E a atualidade, eu acho que é alguma coisa assim. A gente fez uma loucurada nessa aula aí, mas ela é bem importante para a gente entender tudo isso. Enfim, vamos seguindo, então, com o Itamar Franco, né. O Itamar era o vice do Collor, então ele assumiu em 92, né. Pode passar aí a foto dele. Então, depois do impeachment, né, o Itamar assume, porque estava no meio, né, do mandato, então a regra dizia, né, que o vice assumia. E aí um dos primeiros fatos interessantes, né, desse governo do Itamar é um plebiscito que aconteceu em 93. A Constituição foi aprovada em 88 e ela previa que alguns anos depois se fizesse plebiscito para consultar a população se eles gostariam que o Brasil fosse uma república ou uma monarquia. E se fosse uma república, se seria um modelo presidencialista ou parlamentarista, né. Até hoje também a monarquia, lá, os descendentes do Dom Pedro II, né, e do Dom Pedro I também, eles rondam, né, esse ambiente da política, eu acho que até o herdeiro do trono, eu acho que ele, se não me engano, ele é deputado ou senador, ele é da política. E adivinha quem ele apoia? De novo. Mas aí tinha essa discussão sobre a volta da monarquia no Brasil em 93, né. É engraçado, mas isso aconteceu de verdade. E aí, com uma votação, acho que mais de 55% votou pela república. Pois é. Essa monarquia do Brasil é bem engraçada. Bom, e aí o presidencialismo, o parlamentarismo, a gente comentou quando falou do Jango, vocês lembram que uma das condições para que ele assumisse seria através do parlamentarismo, né, né. Que aí tem um primeiro-ministro e um presidente, né. Mas aí, a Cid Labicito definiu que o Brasil seria uma república presidencialista, né, que tem uma república e tem um presidente. E aí, a crise econômica, ela continua e ela se agrava, né. Em 93, o Brasil alcançou o maior índice de inflação da história, né. Uma situação muito, muito grave econômica. E aí, o Itamar começou a trocar de ministros várias vezes, até chegar no Fernando Henrique Cardoso, que era um sociólogo naquele momento, né. E aí, ele assume o Ministério da Fazenda e começa a implementação do Plano Real. Até a gente estava comentando antes, o Plano Real, ele teve três fases, tá. Ele começou no Itamar, e isso é bem importante que vocês tenham em mente, porque isso pode cair na prova, isso é uma coisa que pode cair. E olha que tem muita coisa que a gente fala que a gente acha que não vai cair, mas isso aqui sim, que tem gente que confunde, né, porque o Fernando Henrique foi presidente logo depois, mas na verdade o Plano Real começa no governo do Itamar, tá. Tenha isso em mente, porque o Fernando Henrique era ministro do Itamar. E aí é um plano que prevê várias medidas de correlamento dos preços, de pedido de empréstimo, né, para o FMI. Eles criam a nova moeda, o Real, aí tem uma foto, né, do Fernando Henrique mostrando o Real. Esse é o décimo terceiro plano econômico desde 79. Então, para vocês verem, para vocês verem o quanto se tentou, né, resolver a crise econômica, e na verdade, o plano que realmente conseguiu isso foi o Plano Real. E acho que é isso. Outra característica do Plano Real também é a paridade, Manu. A paridade com o dólar. Então, nessa nova moeda, né, que o Brasil está batendo agora, agora com o Real, então, quando ela foi lançada, já foi lançada e se equiparando com o dólar. Então, um dólar equivalia a um real. E isso vai durar por um bom tempo, ainda nos anos 90, mas a gente vai ver nos próximos slides. Então, gente, o FHC, que é o nome dele, Fernando Henrique Cardoso, mas bastante conhecido como FHC. Com a popularidade, então, do Plano Real, né, ele vai se afastar do Ministério da Fazenda, logo que a moeda começa a circular, né, em julho de 94. E logo em seguida, né, porque em outubro, três eleições, ele se afasta e se lança, então, como candidato à presidência, né, nas eleições de 94 pelo PSDB. O FHC vai vencer as eleições com bastante vantagem, né, com 54% dos votos, não sendo necessário um segundo turno, né, isso é bastante expressivo. Em segundo lugar vai ficar o Lula, né, na sua segunda eleição, então, com 27% dos votos. E em terceiro, né, o Enés Carneiro, do antigo Prona, né. Com 7% dos votos. E tiveram outros candidatos também, mas esses tiveram votos menos expressivos ainda. Com o apoio do PFL, né, que era um partido de elite, né, que veio da Arena, né, daquele partido que apoiava o governo militar, o FHC, então, vai ter apoio do PFL e de demais elite conservadoras, né, então, isso vai fazer com que ele se comprometa a continuar a estabilização da economia do país, que estava sendo feita com o plano real, né, e também vai ser cobrado e vai também trabalhar nisso a se adequar com as novas regras do mercado internacional, né, com a economia internacional que estava, então, com predominância do neoliberalismo, né, as políticas neoliberais, já que a Guerra Fria havia acabado há pouco, né, no início dos anos 90, e a União Soviética também, né, havia, então, colapsado, e com isso as políticas econômicas do neoliberalismo, né, principalmente com a influência dos Estados Unidos, da Inglaterra, começaram, então, a se ampliar cada vez mais pelos países do planeta, né, pelo menos do Ocidente. Então, a gente vai ver como um dos programas que o FHC vai lançar, né, o PROER, o Programa de Estímulo à Reestruturação, que era praticamente um programa que protegia os banqueiros de falirem, eles, os banqueiros, principalmente bancos privados, né, então, era um programa que protegia os bancos, né, e protegendo os bancos, protegia a elite, né, e era bastante, então, era um que fomentou bastante a fama, enfim, o sentimento da elite pelo FHC. Outro fator, e aqui é um dos fatores mais marcantes, né, do governo do FHC, tanto o primeiro governo quanto o segundo governo, vai ser as privatizações, né, de empresas estatais. Como a gente vê, né, a privatização da Companhia da Vale do Rio Doce, né, criada lá pelo Getúlio Vargas, uma companhia de extração de metais, né, de minérios, lá na região de Minas Gerais, do Rio Doce, né, Vale do Rio Doce, é um rio que corta ali os estados. Só para lembrar que é a companhia que está envolvida, né, em Brumadinho, e todos esses desastres aí de Minas Gerais envolvendo barragens, é a Vale e a Samarco, né, que você não... Eu acho que a Samarco que comprou a Vale, ou a Vale comprou a Samarco, enfim, mas é o mesmo grupo de empresas, né, para a gente pensar, né, uma empresa que tinha um valor enorme para o desenvolvimento do país, enfim, foi vendida, e olha que a gente pagando o preço, né, agora, dessas políticas de privatização, né, dessas empresas que fazem um trabalho visando somente o lucro, né, que não pensam nos perigos que isso pode gerar para a população, e a morte, né, do Rio Doce, que era um dos principais rios do Brasil, que hoje está completamente invisibilizado, né, tanto no sentido da água, das populações indígenas que vivem ao redor, dos animais, enfim, de tudo isso. E tem muitos indícios, né, da corrupção que teve por trás dessas vendas, assim, vendidas a preços tipo a CE, vendida 200 mil reais, né, gente, dessas bizarrices, assim, que tem no Brasil. Exatamente. E, né, além de privatizar uma companhia, como a Vale do Rio Doce, que foi criada lá pelo Getúlio, naquelas políticas ufanistas, né, lembra quanto as constituições do Getúlio, elas tinham esse caráter, né, mais nacionalista, de o que é do Brasil, o que é produzido, né, as matérias-primas, minérios, carvão, energia, quedas d'água, né, tudo isso tinha, né, essa tendência de tornar algo estatal para produzir para a população do Brasil, né, e com a venda, né, para uma pessoa, praticamente, né, para um CNPJ, para um CPF, ela se tornaria uma empresa privada, né, então ela deixaria de ser do... e deixaria de ser e de responder aos... a melhoria, enfim, né, ao desenvolvimento nacional e sim ao desenvolvimento da carteira de quem comprou, da conta bancária de quem comprou a Vale do Rio Doce. Outra empresa, né, bastante grande, né, que foi privatizada é a Telebrás, né, que era a empresa que trouxe, né, e ampliou, né, o telefone durante o século XX, né, e ela acaba sendo privatizada, o que, né, vai gerar o que a gente conhece hoje, né, eu acho que hoje não temos nenhuma empresa de comunicação estatal, né, e a gente paga o preço de ter o péssimo serviço, né, de telefone, de internet, né, só para abrir no Google ali tu vai ver o reclame aqui, né, as maiores empresas de reclamações recebem são as de telefonia, né, isso é só um respaldo dessa questão de privatização de uma estatal com uma função tão importante como a comunicação e como, né, a extração de minérios, etc. Mas, enfim, fala. Bom, Adendozinho, contemporâneo ao governo do FGC, eu fui pesquisar agora, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul o governo do Brito, que é muito, muito famoso também pelas privatizações que ele fez aqui no Estado, perguntem para os pais de vocês. Essa questão da telefonia é bem interessante aqui, porque antes do governo do Brito ninguém tinha telefone. E tem estudos que apontam hoje que o Estado tinha instalado toda a rede telefônica, acho que subterrânea, se não me engano, enfim, e falava que não tinha como, e aí ele, pá, tem que vender, e aí venderam, e de repente começou a funcionar do dia para o dia, porque estava tudo instalado, só não estava sendo colocado para funcionar. E até hoje as pessoas acham, ai, que bom que privatizaram, porque aí começou a funcionar, e aí todo mundo teve acesso a telefone. Mas aí que a gente entende o que é esse sucateamento da máquina pública, né, porque essas pessoas que estão ali são grandes empresários, né, os deputados, os governadores, enfim. Então é do interesse privado deles ou das alianças deles comprar essas empresas públicas, e a gente tem que ter um pensamento crítico em relação a isso, né, e a quem interessa, né, essas privatizações. E como a Manu também tinha falado antes, né, gente, esses processos de privatizações que iniciam, né, nos primeiros anos do governo da FHC, logo de início, né, já começam, então, a aparecer, né, e a mídia começa principalmente, né, a fazer o seu trabalho de divulgar, né, os inúmeros casos de escândalos, de corrupção que estavam, né, envolvidos nesses processos de privatização. mas essas notícias dessas corrupções, né, dessas corrupções envolvendo as privatizações acabavam não recebendo muita atenção, né, pelo menos na metade dos anos 90, muito em função, né, do plano real que estava, de fato, né, estabilizando a economia, a inflação estava reduzida, né, comparando, sei lá, em 95, 96, a inflação super controlada comparada a três anos atrás, né, em 93, quando a inflação estava lá a mil, né, e então o povo, a sociedade no geral não necessariamente se preocupa, ela via, né, aquilo acontecendo, mas é aquela velha história, né, está roubando, mas está fazendo, coisa do tipo assim, né, então não recebeu tanta importância nesse momento. Nesse momento. Aqui temos uma foto, né, de uma manifestação do MST, dizendo, né, a Vale não se vende, né, ela é do povo. Então, seguindo essa tendência, né, do neoliberalismo internacional, o FHC também vai promover reformas administrativas e uma reforma previdenciária, né, essa reforma previdenciária também vai ser bastante polêmica, né, muito em função, semelhante à última reforma que a gente teve, né, muito em função, né, de colocar praticamente a diminuir os benefícios e tal de uma população mais velha, né, que já não estava tão em ativa e só estava, no caso, recebendo essas aposentadorias e esse dinheiro, né, que seria, então, resgatado pelo governo seria, então, colocado para melhor, para gerir a economia. Isso é uma tendência do neoliberalismo não só no Brasil, né, essas reformas administrativas de gerar, de modificar o jeito que a burocracia, o aparato estatal funciona, né, os servidores públicos, enfim, e a questão da previdência isso é bastante colocado, né, na Inglaterra, onde o neoliberalismo quase que nasceu, a questão da previdência, né, das pessoas aposentadas lá é bastante polêmica também, eu não entendo muito, mas vale a pena vocês, se vocês se interessarem, irem atrás, porque é bem semelhante com os casos do Brasil. Então, o FHC também vai ficar conhecido, né, por consolidar a entrada do Brasil no Mercosul, né, e fortalecendo, assim, esse bloco econômico, né, que nessa época o FHC fazia parte do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, né, então esse bloco econômico tinha como intenção acabar com as taxas afandegárias, né, e o que tornava, então, o LIGRO quase como uma livre movimentação, uma livre circulação de mercadorias, né, de bens, entre esses quatro países que fazem parte desse acordo, né, no sentido de que, ah, por exemplo, a Bolívia, a Bolívia não fazia parte do Mercosul nesse período, então a Bolívia iria pagar mais taxas, mais impostos para trazer produtos para o Brasil, já a Argentina, que fazia parte do Mercosul, já não teria isso. Ao longo do tempo, outras questões vão sendo envolvidas com o Mercosul, né, como hoje em dia, e isso é uma coisa mais atual, acho que dos anos 2000, que é a circulação das pessoas, né, tipo, não necessariamente precisa de um passaporte para entrar na Argentina, sem ter uma carteira de identidade brasileira, tu já comprova que tu é cidadão brasileiro, e sendo cidadão brasileiro, tu é um cidadão do Mercosul, então tu consegue circular sem grandes demandas como para entrar nos Estados Unidos, ou em algum país europeu, onde tem que fazer várias questões, tem que ter passaporte, tem que, às vezes, tem que ter até entrevistas, né, então, são questões que esse bloco econômico acaba auxiliando, né, uma questão mais social, por assim dizer. Sobre uma relação com os Estados Unidos, né, o Brasil, então, vai se aliar com, não só com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, que vai liderar a criação desse bloco econômico ALCA, né, a área de livre comércio das Américas, que vai tentar integrar o continente americano entre si com políticas que levam um pouco de encontro com o Mercosul, com diminuição de taxas japonegárias, né, diminuição dos impostos na hora das exportações e importações. Na educação, aqui é um, é um dos aspectos talvez mais positivos do governo FHC no sentido social, é, né, a aprovação das leis de diretrizes e base, né, que vai praticamente uniformizar, né, organizar como a educação pelo menos pública, mas não só, era então colocada, né, era então gerida pelas escolas, né, então a partir dessas leis de diretrizes e bases, então vai ter o currículo lá, e se vocês pegarem a lei de diretrizes e bases, vocês vão ver lá tudo que, praticamente, tudo que se deve ser ensinado nas escolas, sabe, tudo que, obrigatoriamente, as escolas deveriam ensinar para seus alunos para quando eles saírem, né, do ensino médio, do ensino do segundo grau nesse período, estarem, então, aptos para concorrer, mas, né, a gente sabe que na prática, na prática, não era bem assim que funcionava, pelo menos não no sentido público. mas ela ainda é importante para, por exemplo, para os professores ensinarem certas coisas. Um exemplo disso, e é um exemplo bastante atual, por exemplo, quando um professor, uma professora pretende ensinar algum conteúdo que tenha mais polêmica, sei lá, história do movimento LGBT no Brasil, faz parte do conteúdo da história, e segundo essa lei de diretrizes e bases, ela acaba, então, sendo permitida. Se não houvesse essa lei de diretrizes e bases, seria muito fácil esse professor, essa professora, ser censurado pela direção da escola, por pais, alunos, etc. mas como está na lei de diretrizes e bases a liberação de que pode esses assuntos serem colocados na sala de aula, então, não tem como esse professor sofrer uma censura, por exemplo. Com o aumento, então, das importações, o Brasil importava muito, muito produto, muita matéria-prima de outros países nesse momento, as exportações vão cair, não vai ser um foco do Brasil, do governo da FHC, fomentar o mercado interno e a produção interna para poder se exportar, e isso vai, então, levar o país a sofrer um déficit na balança de pagamentos, principalmente na função dos pagamentos das dívidas externas que já se herdava desde a ditadura, as dívidas com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. O governo da FHC também vai ser marcado por um predomínio do Executivo, um pouco semelhante ao que a gente estava falando ali antes, do Executivo sobre o Legislativo, então, o governo conseguia mandar inúmeras medidas provisórias para o Senado, para a Câmara dos Deputados, muitas dessas medidas acabavam sendo aprovadas, inclusive medidas polêmicas como a que permitiu a reeleição de prefeitos, governadores e presidentes em 97. Na Constituição de 88, não estava colocada a possibilidade de reeleição. Agora, com a nova medida provisória, aprovada em 97, e a escrita promulgada pelo FHC acabam, então, podendo ser reeleito o FHC e era a intenção dele ser reeleito e vai se concluir nas próximas eleições. Mesmo com esses diversos problemas de aumento do déficit, das dívidas não conseguirem estar sendo pagas, o FHC ainda vai conseguir se reeleger nas eleições de 98 com 53% dos votos. mais em razão, porque por mais que essas polêmicas aconteciam, da corrupção envolvendo as privatizações, a balança de pagamentos começando a ficar fraca, mesmo assim, a economia, pelo bem ou mal, estava melhor do que antes do FHC. A equação estava controlada, a taxa de desemprego estava em queda, mas não tão em queda quanto no governo seguinte. Então, a taxa de desemprego 98 ainda era um pouco menor, o que fazia a população se votar no FHC. Nesse segundo mandato do FHC, a taxa de desemprego logo no início, depois que ele vence, ela vai aumentar e isso vai ter bastante consequências no sentido de aumento da desigualdade social no Brasil. A inflação, então, vai voltar a ameaçar a população, o que vai fazer o FHC renegociar as dívidas com a FMI e, por sua vez, o FMI vai exigir do Brasil que ele mude sua política porque a FMI não aguentava mais que o Brasil não pagasse suas contas, suas dívidas. Então, o FMI começa a policiar, podemos assim dizer, e exigir do Brasil que ele reduza os seus gastos públicos, que aumente a recriação dos impostos e também aumente as exportações, que, como a gente estava vendo antes, as exportações não era algo tão, não era o foco do governo e o FMI então começa a exigir que aumente as exportações. O que que eu vi? O meu áudio fica caindo toda hora. O meu? Deu falando? Ah, tá ruim ou não tá? Manoel, tu consegue me ver bem? Tá. tá gravando também, Milena, depois, se tu ficar muito ruim pra ti, tu pode conseguir ver depois. Não sei se tu quiser reiniciar tua internet também. Tá. outra questão que ia ajudar nesse aumento das exportações vai ser, então, o fim da paridade do real com o dólar, né? Até então, o dólar ainda equivalia a... Um dólar equivalia a um real. A partir de então, o dólar começa a subir e o real começa, então, ter uma leve desvalorização, mas essa desvalorização é boa para as exportações, porque exportação, né, é vender o que é produzido aqui. Então, a partir do momento que se vendia, se exportava, se mandava para fora o que era produzido aqui, o que era vendido era vendido por um preço mais alto quando convertido em real, porque tu vende em dólar, tu vende para as pessoas, para países externos, né, e isso quando for revertido em real vai somar mais quantia para quem exportou, né, para os, enfim, os fazendeiros, os fundiários, enfim, também pequenos agricultores. Tá. O FHC, então, também vai aprovar, junto com essa questão, né, com essa exigência do FMI para pagarem suas dívidas, a lei de responsabilidade fiscal, que era, destinava-se mais aos estados, aos municípios, né, a honrarem suas dívidas com a União, né, os estados e municípios também tinham que pagar os seus impostos para a União, né, para a federação, e não estavam, né, conseguindo, mas com essa lei de responsabilidade fiscal fazia com que os estados e municípios fossem obrigados a fazerem uma reforma dentro da sua economia estatal, da sua economia municipal para pagar as dívidas que tinha com a União. Mas, com todas as questões econômicas, né, do FHC e, pelo menos, o controle da inflação, por exemplo, o descaso do governo com pautas sociais vai levar à queda, né, da popularidade do FHC e, em contrapartida, vai aumentar a popularidade do Lula, né. Em 99 vai ser aberta então uma CPI para investigar o Banco Central que havia, né, indícios que estavam favorecendo então bancos privados. As privatizações começam, né, a ser questionadas se no início, né, estava tudo bem, ok, lá, vendendo a Vale do Rio Doce, vendendo até a Eletrobras. Vai chegar no momento que vão haver apagões no Brasil por falta, né, de, das chuvas. era um período de seca também, mas também em função, né, de uma má administração das hidrelétricas. E isso, né, vai acontecer em dez estados entre meados de 2001, às vezes julho de 2001 e início de 2002, mas já em 99 já havia alguns apagões acontecendo, né, a luz acabando, voltando, eu estava vendo um vídeo do plantão Globo de 99, a mulher entrando, né, ao ar, com aquela musiquinha do plantão Globo lá, dizendo, ah, um apagão, a sola, o sul e o sudeste, né, era Rio Grande do Sul e o sudeste, daí mostrava lá tudo apagado, mas era um plantão Globo que foi lançado, sendo que quase ninguém viu, porque todo mundo estava sem energia. Não tinha como ver, ficou só salvo. estamos com essa função, né, principalmente dos apagões, junto disso, né, vão voltar à toa, né, os casos de corrupção, né, quando vão ser divulgadas ligações telefônicas de membros do governo, né, que vão mostrar esquemas de corrupções nesses processos de privatização, manifestações populares, né, vão começar a borbulhar cada vez mais por conta, né, desse descaso com as faltas sociais, o aumento da taxa de desemprego, né, e o risco de uma inflação voltar a subir e o movimento do Sucesso em Terra, né, vai ser um importante, vai ser um movimento que vai ganhar bastante destaque nesse final do governo da FHC por conta, dos seus protestos lá em Brasília, enfim, reivindicando, né, mais direitos, mais melhorias para a população. E o governo, né, tentando acamar, essa crise, mas do, quando ele estava começando a ver que a população estava, né, se manifestando contra, ele cria, então, o plano plurianual com metas, né, para desenvolvimento das áreas sociais, com questão da educação, saúde e tal, e era um plano, assim, que destinava não sei quantos trilhões, sabe, de dinheiro, de verba pública para desenvolver essas áreas. Mas o FTF não vai aprovar, não vai deixar esse plano ser aprovado, porque ele vai julgar que o desvio, né, que seria feito do dinheiro, desse montão de dinheiro, ele soaria, ele é, seria, né, inconstitucional, né, ele iria contra a constituição vigente, então, o plano plurianual não vai sair do papel, que era o único plano que o FHC chegou a montar, né, para essa, para tentar, né, responder às manifestações populares. Aqui temos, então, uma capa, né, da Carta Capital, preparem as velas, né, vendo que a mídia, a Carta Capital é uma mídia mais de tendência, né, podemos dizer, à esquerda, à veja, sempre em cima do muro, mas mais para a direita, mas também, né, denunciando o que o governo, né, estava fazendo, né, O que mais falta acontecer? Pesquisa, o brasileiro está com raiva do governo do apagão, do governo da FHC. Apenas 7% ligam o governo à estabilização, 7% da população, então, eles já não estavam mais acreditando na estabilização do país, né, na estabilização da economia do país. E para 36% da população, né, da pesquisa ali, a imagem do, 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 do FHC, né, do governo da FHC estava associada às denúncias de corrupção, né, e 90% das pessoas já estão economizando a energia, né, então, de fato, foi um, um pânico, podemos assim dizer, geral, essa função, né, dos apagões, e que, eu estava até lendo, então, quando estava fazendo um PowerPoint, que a mídia, ela vai também voltar com essa, com essa manchete, com essa pauta de apagões, também, uns anos depois, né, durante os governos do PT, tanto nos anos 2000, quanto depois de 2010, porque é algo que, né, que a população ganha bastante, a atenção da população, porque a população morria, né, enfim, não queria ficar sem luz, principalmente as elites, as grandes cidades, mas também, população comum, né, popular também, não poderia ficar sem energia, porque, né, era ficar sem geladeira, imagina as comidas estragando na geladeira, a função, enfim, que é estar sem energia elétrica, né, é tipo voltar para o tempo aos cafetas. o ministro veio esses dias para falar sobre, eu não vi, Jéssica, sobre, eu não estou muito por dentro dos apagões da atualidade. Tem uma possibilidade, tem uma possibilidade bem grande de acontecerem, porque não estava chovendo nos reservatórios, enfim, mas também, vocês verem, né, tem questões de má gestão, as hidrelétricas, enfim, tem muitas coisas que atravessam esse tema, mas, para vocês verem, como o Bruno está falando, tem um apelo, né, para a população, essa questão dos apagões. Medo. Então, gente, o FHC não vai conseguir achar, né, um candidato que representasse ele, né, que tivesse a altura dele, como quando ele entrou, né, ele entrou na eleição de 94, lá em cima, tanto que a gente viu na eleição ele sendo eleito em primeiro turno. agora, o PSDB, o partido dele, o governo dele, enfim, não estava, né, passando boa impressão e quem vai ser o candidato pelo PSDB vai ser o José Serra, né, que era um ministro do governo do FHC, da saúde. Ele é responsável, né, não dá para negar que o trabalho que o Serra fez, pelo menos, no combate à AIDS, que é um tema que eu tenho mais a profundidade, é bastante importante, né, nos anos 90, o Brasil chegou a ser referência mundial, né, função tanto, não só do Serra, mas também a questão do SUS, né, enfim, chegou a ser referência mundial pela ONU, né, a ONU reconheceu, a ONU e a outra aquela organização, não lembro agora, mas semelhante à ONU, reconheceram, né, que o Brasil era um país exemplo sobre o, em combate, né, e também em tratamento da AIDS. e também o José Serra também ficou bastante conhecido pelo programa de medicamentos genéricos, né, o que vai fazer baratear bastante os custos de tratamentos de inúmeras doenças, né, no país, e é algo que tem até hoje, né, e é bastante popular. Mas isso não vai ser necessário, não vai ser o suficiente, né, para que o José Serra tenha uma grande, seja comprado, né, pela população. O Lula, então, aproveitando, né, a impopularidade do PSDB, ele, então, ele começa a se alinhar com partidos, então, um pouco mais conservadores, né, tanto que ele vai ter como vice da sua chapa, né, o José Alencar, que nesse momento fazia parte do PL, mas acho que no final, o José Alencar vai ser um vice do Lula que vai falecer durante a gestão do Lula, segundo o governo, se não me engano, e se não me engano ele já estava numa PMDB, não lembra, Manoel? Mas eu acho que o José Alencar já não estava mais no PL quando ele acaba falecendo. E também, né, o Lula, vendo também essa função de queda da popularidade do FHC, ele vai mudar o seu discurso, agora então, um pouco menos radical, né, tanto porque ele também estava se alinhando com setores mais da direita, e vai então lançar o slogan, né, Lulinha Paz e Amor, e esse slogan vai ser bastante importante, talvez podemos dizer, principalmente para as elites, né, as elites que não estavam interessadas e viam, né, o histórico do Lula como líder sindicalista, né, as campanhas do Lula, as três campanhas que ele perdeu, 89, 94 e 98, eram campanhas que o Lula ainda se mostrava um tanto mais radical, né, muito em função do partido, o partido era, tinha uma tendência mais radical, mas ele diminui o tom, né, vendo que somente se envolvendo, sendo amiguinho dos seus inimigos, ele poderia chegar na presidência, mas é algo que acontece, pelo menos, né, ele consegue, então, se alinhar com essas aulas mais conservadoras e consegue esse eleitorado que faltava, e depois, então, de três derrotas eleitorais, ele vai ser, eleito, né, o Luiz Inácio Lula Silva vai vencer as eleições de 2002 e vai, então, se tornar o primeiro presidente de origem pobre, né, e proletária do país, né, do Brasil, todos os outros presidentes sempre tinham, né, uma origem elite, na elite, né, uma elite, uma origem de nada, nem um pouco de necessidades, né, já o Lula, né, é algo que ele sempre falou de ter passado muitas necessidades na infância, fome, ser um itinerante, ser um nordestino que vem para o sudeste trabalhar, né, tem toda essa questão de apelo popular, e ele vai ser eleito com 61% dos votos, né, é uma porcentagem bastante expressiva, né, mesmo sendo em segundo turno. Então, sobre o governo do Lula, ele vai dar continuidade, né, a essa estabilização econômica e política, né, que o Itamar e o FHC já haviam iniciado, e ele, o Lula, vai conseguir, então, diminuir mais ainda, né, e algo que o FHC não conseguiu fazer nos anos finais dele, a dívida externa, né, herdada dos governos anteriores, né, inclusive dos governos militares. Então, o Brasil, nesses primeiros anos do Lula, ele vai ser um país que vai conseguir bastante visibilidade internacional por conta de estar diminuindo a sua dívida externa, mas também, né, com a propaganda que o Lula fazia, que a gente vai ver um pouco mais de diante. Mas a gente também vai ver nesses primeiros anos do governo do Lula, né, a taxa de desemprego diminuir, a inflação vai, então, continuar baixa e vai haver, né, um aumento nas exportações e nos investimentos internos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né, o BNDES. Então, havendo um aumento nas exportações, acaba entrando, né, mais dinheiro no país. Aqui temos uma capa da Veja, né, Triunfo Histórico. Ali, a Veja, a Veja, né, Veja, a Veja, anunciando o primeiro presidente de origem popular, né, aqui essa foto bastante emblemática, né, o Lula subindo na rampa ali do Palácio do Alvorado, o FHC aqui esperando ele. No Lula e FHC, né, vocês lembram uma fotinho que a gente mostrou nos slides de ditadura, eles já se conheciam há um bom tempo, né, desde os anos 70, quando o FHC se uniu, né, aos operários, aos sindicalistas para protestar, né, em função dos direitos dos operários, né, da classe trabalhadora. E vejam, né, olha quantas pessoas tinham atrás, gente. Quantas pessoas, tipo, foi muito, muito... A eleição do Lula, essa primeira eleição do Lula foi um frisson, assim, pelas camadas populares, né, porque era a primeira vez, né, que o pobre, né, a pobre se via, né, representada na cadeira, né, mais importante do país, né, na presidência. Por favor, Milena. Então, as privatizações, né, nesse governo, nessa gestão do Lula vão ser deixadas de lado, com exceção das rodovias e estradas de ferro, né, que continuam, então, sendo privatizadas, mas estatais, né, grandes estatais não vão, não vão, não vai ser a... não vai ser a intenção do Lula privatizada, muito pelo contrário, né, vai haver nesse... no seu governo, né, um grande fortalecimento das empresas estatais tendo um destaque à Petrobras, né, que daí logo em seguida também vem toda a questão do pré-sal, o descobrimento de jazidas de petróleo, enfim, né, que vai fazer com que a Petrobras cresça cada vez mais. As políticas assistencialistas vão ser, né, um dos maiores marcos do governo do Lula, né, com a criação dos programas como o Fome Zero, lembrando, né, que quando o Lula chegou na presidência o país se encontrava em posições super altas do ranking de miséria, né, de fome na população, e também vai criar o Bolsa Família que vai ser um... uma continuação de um projeto que o FHC já estava implantando, né. a partir de 2004 vão começar, então, a surgir denúncias de casos de cooperações no governo. Então, nos primeiros anos, né, primeiro ano, na verdade, 2003, o governo fez bastante coisa, enfim, lançou programas de assistência, mas em 2004 a mídia, não só a mídia, mas a oposição, mas também as próprias pessoas que estavam no governo do Lula começam, então, a expor os casos de corrupção do governo. O primeiro que a gente vai ver vão ser o esquema de repasse de propinas, né, mensais e parlamentares, que vai ser... vai ficar conhecido como mensalão. Essas propinas eram passadas para parlamentares de outros partidos, né, principalmente partidos da oposição do governo, para que fossem, então, aprovadas as medidas que estavam em votação lá na Câmara. E essa... essa questão do mensalão vai derrubar, né, o ministro da Casa Civil do Lula, o José Dirceu, né, tanto o José Dirceu quanto o Antônio Palotti, outro ministro que também vai ser derrubado em função dessa... dos processos de corrupção, eram grandes figuras do governo do Lula, né, eram grandes nomes que estavam representando o governo do Lula e, sendo grandes nomes do governo, a população começa, então, a ter um... não só a população, mas, enfim, as pessoas começam, então, a pensar que se eram grandes nomes, né, e eram... estavam ao lado do Lula, então, possivelmente, o Lula pode ter vinculação com essas... com essas... essas... essas corrupções, o que não vai ser comprovado, né, vai haver CPIs, né, durante esse processo, investigando, né, quem estava atrás desses... esses processos de corrupção e não vão conseguir achar provas que incriminem o Lula, somente os seus aliados, né, os seus colegas de governo. Com a queda do Dirceu, né, quem vai assumir, então, a Casa Civil vai ser a Dilma Rousseff, né, a Dilma Rousseff, então, entra no governo do Lula, primeiramente, como ministro da Casa Civil. Na verdade, ele era ministro da Economia antes e está na ministra da Casa Civil. Antônio Palotti, né, que também era uma outra figura importante do governo Lula e ministro da Fazenda, também vai ser acusado, né, de corrupção com esquemas de propina para financiar, né, o PT, para aumentar o fundo monetário do PT, muito em função, né, que já estava chegando em 2006 às eleições presidenciais. Outros esquemas de corrupção também vão aparecer, né, sendo amplamente divulgados pela mídia e oposição e esses esquemas de corrupção vão ser um escândalo, enfim, a gente vai ver daqui a pouco a Norte, quando cheguei a botar a capa. Mas vai ser um escândalo, não sei se vocês se recordam também, se vocês têm uns 20 e tantos anos, e vai, né, acabar tendo um racha no Partido dos Trabalhadores, né, dando, então, surgimento ao PSOL, que é um partido que hoje, né, tem bastante expressão, vem crescendo, né, com bastante expressão. Mas não só pela corrupção, né, esse racha do PSOL, ele também acontece muito por ver o PT e o Lula se tornarem menos radicais, né, e não colocarem todas as pautas que esse pessoal que rachou queria, né, queriam radicalizar, né, para vocês verem quando chamam o Lula de comunista também é bem longe disso. Está muito mais para um centro, centro-esquerda, e olha lá. É. Aqui tem umas fotinhas, né, para ilustrar a campanha do Fome Zero, que é o Bolsa Família, ainda com o logo antigo do Brasil, né, do governo do Brasil. Então, gente, estamos acabando. Um exemplo, só para dar um exemplo rápido, uma das questões que o pessoal levanta sempre, né, é a taxação de grandes fortunas, que foi uma coisa, né, que o Lula passou bem longe, e tem países como a Argentina, por exemplo, que estão fazendo isso para, né, financiar as questões da Covid, por exemplo, né, tem países, outros países que fazem, não é tão absurdo assim, taxar grandes fortunas. Pois é, mas eu fico pensando, eu, né, sou totalmente favorável a isso, mas eu acho que no Brasil seria bem mais difícil que no Brasil na Argentina, né. O histórico, o histórico da elite do Brasil é bem diferente do histórico da elite da Argentina, né. Então... A gente não precisa nem ir para a taxação de grandes fortunas, vocês têm noção, no Brasil a gente tem um imposto para carros, né, IPVA, mas quem tem IAT, quem tem, um jatinho, quem tem essas coisas não paga imposto, gente. E aí? É sobre isso? Então, gente, esse é o último slide. O sucesso da política econômica, né, e também o carisma, né, o Lula é um líder bastante carismático, principalmente porque ele falava com a população, né, pegava na mão da população, abraçava a população, era algo que outros presidentes e presidenciáveis nunca haviam feito, né, muito pelo contrário, né, na ditadura a gente vê os presidentes mandando bater na população. Então, vão ser, né, os maiores, não vão, esses escândalos de corrupção não vão fazer com que a popularidade do Lula caia tanto e ele vai acabar se reelegendo, né, em 2006, no segundo turno com o Gerardo Alckmin, que estava, então, representando o PSDB. Nesse segundo mandato do Lula, né, vai ter como, então, medida principal o Programa de Aceleração do Crescimento, né, o famoso PAC, que vai ser um programa bastante focado no setor de desenvolver, né, infraestrutura no geral do país, né, como estradas, energias, né, hidrelétricas, saneamento básico e a questão da habitação, né, aquela questão de minha casa, minha vida, tratamentos de esgotos que crescem bastante, né, no governo do PT a nível federal, mas também a nível estadual, a nível municipal, então, é algo semelhante ao PAC, não algo semelhante, mas uma política que foi bastante importante aqui em Porto Alegre foi o orçamento participativo, né, que tinha essa ideia de levar desenvolvimento, né, saneamento básico, enfim, atender as demandas de comunidades mais marginalizadas, né, no sentido de serem mais à margem do centro da cidade. Mas o legal do orçamento participativo é que se destinava um valor para uma região, né, uma determinada região e a população daquela região decidia como que esse dinheiro ia ser gasto, né, então, era a prioridade daquela população, não era uma coisa que vinha de baixo para cima, então, a população participava do orçamento da prefeitura, né, isso que era interessante. Exatamente. Quem vai, né, liderar esse programa de aceleração do crescimento, né, vai ser a Dilma, né, o Lula vai colocar praticamente no colo da Dilma a criação e as responsabilidades desse programa, né, ele chegar a nomear ela, apelidar ela de mãe do PAC e já, né, pensando na campanha, né, na continuação do PT na presidência, né, então, já estava nesse, logo que o Lula assume, ele já começa, né, a arquitetar, não só ele, né, não dá para dizer que é a cabeça dele, né, enfim, várias cabeças começam a pensar junto com ele, né, como o PT conseguiria, poderia continuar, né, na presidência. Em 2008, ah, uma coisa sobre o PAC é que vai acabar o governo Lula e o PAC não vai ter muita expressividade, ele não vai conseguir atender todas as medidas que ele havia prometido, né, logo que foi lançado. Em 2008, né, o mundo vai sofrer uma grande crise, né, econômica, uma forte crise econômica que vai, né, se iniciar lá nos Estados Unidos, né, no setor imobiliário, tem aquele filme, como é que é a grande aposta, eu acho, é um filme que até venceu o Oscar de melhor filme, se não me engano, e é um filme bem bom para entender essa crise econômica, como ela inicia, gente, é um filme bem, vale a pena ver, que ele explica, assim, como é que iniciou a crise no setor imobiliário dos Estados Unidos e como, né, essa crise fez a Bolsa de Valores de Nova York cair, ter uma queda absurda e logo, inconcomitantemente, né, sendo os Estados Unidos um dos líderes da economia mundial, os outros países acabavam sendo bastante afetados também, mas não o Brasil, o Brasil, ele não vai ser muito afetado no início, né, tanto que o Lula tinha aquelas falas dele que é uma marolinha que está passando a grande onda da crise no mundial, chega no Brasil com uma marolinha, era o que ele dizia. E de fato, né, o Brasil não vai sentir muita crise, né, vai chegar, quando ela chegar, chega com os meses atrasados e a expressão dela vai ser com um aumento da taxa de juros, o desemprego também começa, a taxa de desemprego sobe, né, a partir dessa crise, o PIB também cai, mas nada comparado a como a crise afetou outros países, né, a Argentina, por exemplo, foi um país extremamente afetado pela crise, não só a Argentina, os Estados Unidos em si. A política externa do Lula, né, vai ser um outro ponto que o Lula vai ficar bastante conhecido, né, porque ele vai ser um cara que vai ser, vai ter uma boa relação com praticamente todos os líderes mundiais, né, sejam ele, ele se encontrava com o George Bush, depois se encontra com o Barack Obama, então ele tem essa boa relação com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele tem boas relações com a China, com países do Oriente Médio, que, né, podemos, assim, dizer que não eram aliados da política estadunidense, e mesmo assim o Lula conseguia, né, dos dois lados, apesar de não ser um mundo bipolarizado, era, o Lula conseguia ter uma boa relação com essas pessoas, né, esses líderes mundiais. O resultado, né, dessa campanha que o Lula fazia, né, de diversas viagens para países, participando de fóruns, de congressos, enfim, vai, né, fazer com que o Brasil começa a ter uma boa imagem comparado aos anos de ditadura, aos anos, ao final da ditadura também, né, porque o Brasil, o Brasil era notícia, né, gente, aquelas grandes crises econômicas que estavam tendo, inflação e tudo mais, isso era noticiado no mundo afora, né, e com o Lula essa imagem do Brasil endividado, o Brasil, um país muito pobre, etc, começa a diminuir, e o resultado, né, dessa boa imagem vai ser com o Brasil conseguindo, né, vencer as eleições, as votações para ser sede, então, da Copa do Mundo de Futebol Masculino, acho interessante, né, votar que é um futebol masculino, o futebol feminino não recebe tanta importância, infelizmente, em 2014, e as Olimpíadas do Rio em 2016, né, por máximo que esses eventos, que são eventos grandiosos, né, e que vão trazer, enfim, funções de obras, de infraestrutura, e também movimentação da economia, né, são eventos que acontecem depois do Lula, mas que foram agendados, né, a votação para o Brasil ser sede, e isso foi tudo nos anos 2000, né, enquanto o Lula é presidente. Gente? Eu só quero fazer mais um adentro, porque parece, né, ah, tá louco, um governo que só investe no social, mas foi no governo do PT, eu estou pesquisando agora, em 2011, que o Brasil se tornou a sexta maior economia do mundo, né, gente, e estava se encaminhando para ser a quinta, hoje não está nem mais entre as dez primeiras, né, então essas políticas, elas faziam a economia girar, se tu dá lá um Bolsa Família para uma mãe, seus filhos, que não tem o que comer, ela vai poder ir no mercado, o dono do mercado vai poder comprar mais coisas, que vai comprar de outra pessoa, então, foram políticas importantes para o desenvolvimento da economia do país, né, e aí a gente deixou uma listinha para vocês desses presidentes, né, da Nova República, está incluído ali o Temer e o Bolsonaro, apesar de estar em discussão ainda, né, se faz parte da Nova República, mas é basicamente isso, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, já vi que estão animados no chat hoje, Isso, a partir ali de... Meu teu relato. A partir de 2013, né, tem esse movimento, assim, muito forte contra o PT, né, muito em decorrência também da Copa, dos investimentos feitos para a Copa, para as Olimpíadas, né, mas isso aí é tema para outra aula, e imagino que vocês todos tenham acompanhado, né, mesmo que não fossem, que fossem bem jovens, mas a história presente, praticamente, né, todo mundo que a gente ainda está vivendo. Os resultados. E viveremos ainda mais, né? Sim, seguiremos. São danos que vão demorar para serem consertados. É isso aí. Mas então, tá, qualquer coisa, conversem com a gente, estamos à disposição. É isso. Obrigada por terem ficado com a gente até agora. Sexta-feira não é fácil, são guerreiros, olha. Guerreiras, guerreiros. Semana que vem, né, semana de pré-prova de humanos, né, então a gente está organizando ali no... Na verdade, na história, a gente não organizou muito bem ainda, mas estamos... Eu estou pensando, e o grupo das humanas, no geral, né, as disciplinas de humanos estão se organizando. Porque semana que vem vai ser uma semana só de... de humanos, né, em contrapartida. Na outra semana, daí vai ser só de exatas por conta das provas, né? Domingo... Se ensinar esse domingo no outro é a prova de humanas do Enem, na outra do Engo é o de exatas. Mas a gente se vê semana que vem, então, gente, semana que vem a gente vai fazer umas leves revisões... Revisões... Revisões, sim. com vocês, então, fiquem atentos, atentes, atentos. Descansem, fiquem tranquilos na medida do possível, vai dar tudo certo. Exato. Bom feriado. Beijo, gente. Descansem nesse feriado. Se cuidem. Beijo, gente.